Deus seja louvado, em nome do Senhor exaltado. Bom dia a todos, bom dia às pessoas da galeria, imprensa, internautas, TV Assembleia, senhores e senhoras parlamentares, quero antes mais nada saudar o nosso pastor Toniel, seu presidente, que está voltando de uma merecida férias e já chegou aqui nos trazendo um bocado da palavra do Senhor, o pastor Toniel, e a meditação de hoje que nos traz é assim, o coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorra coisas mais, o Senhor está longe dos ímpios, mas o coração dos justos escutará, Provérbios 15, versículos 28 e 29. Seja novamente bem-vindo, pastor Toniel, e estamos com saudade do Senhor. Queridos, mais motivo também de nós estarmos aqui, primeiramente foi a palavra do Senhor, que sobrepuja todas as coisas, é convocar todos os parlamentares para hoje à tarde, às 15 horas, a audiência pública pela Comissão de Segurança, liderada pelo deputado Fábio Braga, Fábio Macedo, perdão, Fábio Macedo, e ele, acabei de falar com ele, nós hoje aqui, hoje às 15 horas, na sala de comissões, vamos estar discutindo sobre a lobby, as partes das associações, o posse executivo foi convidado, e esperamos assim, ter um entendimento, para que nós possamos proporcionar, aos policiais, essa tão grande idade, dessa conquista, que é a lei da organização básica, e Deus abençoe a todos.